Nós estamos hoje realizando o segundo seminário de vida no Espírito deste ano de 2014 e eu tenho aqui a grande honra, a grande satisfação de estar entrevistando Edson de Sá que foi o segundo pregador desta manhã de domingo no seminário de vida no Espírito que está acontecendo aqui no centro de evangelização da comunidade Renascidos em Pentecostes O Edson Sá, ele é fundador da missão JMCR, ou seja, Jovens Marianos com Cristo consagrados e renovados Então é uma grande alegria Edson, seja muito bem-vindo e além desta graça de recebê-lo aqui nós temos também o seu livro, né? É Minha Vida, Minha Fé Você pode estar também adquirindo esse livro e ouvindo o testemunho do Edson que foi muito gratificante para nós nesta manhã de domingo aqui no seminário de vida no Espírito Edson, bom dia! Seja muito bem-vindo aqui no seminário de vida no Espírito E eu gostaria de perguntar para você como que foi para você essa experiência de estar conosco pregando pela primeira vez o seminário de vida no Espírito Santo Bom dia, bom dia a todos E uma experiência única Há muito tempo, em 2008 eu fiz o seminário de vida aqui na Paróquia São Pedro Eu fiz na Paróquia São Pedro o seminário de vida no Espírito Santo Eu sempre tive um sonho, uma vontade de pregar Desde que eu fui chamado ao Ministério da Pregação Eu pedi a Deus uma oportunidade E hoje, pelas mãos da Virgem Santíssima Vim aqui e Deus, graças a Deus, fez esse movimento todo aqui dentro É uma alegria muito grande, ou seja Da onde eu nasci, que eu sempre falo da minha conversão mariana, se deu no seminário de vida Hoje poder transmitir àqueles que estão fazendo, da onde eu saí Essa alegria é muito grande Que maravilha! Edson, quando uma pessoa, por exemplo, ela faz o seminário de vida no Espírito Acontece uma grande explosão de graça Acontece, digamos assim, a efusão do Espírito Santo na vida dela E a grande pergunta é Como viver? Como manter a efusão do Espírito Santo? Como fazer para se manter nesta graça do avivamento todos os dias da nossa vida? No seminário eu aprendi várias coisas Como no testemunho, no livro você vai ver Eu tinha uma visão protestante Mas quando eu te fiz o seminário eu comecei a entender sobre a Santa Eucaristia O sacramento da reconciliação, a vida de oração, acerca da intercessão de Maria Então, para manter essa chama viva, sempre acesa, o que eu aconselho? Santa Missa, confissão, você ter essa vida de oração pessoal Se você for devolto ao Santo Terço Clamar a intercessão de Nossa Senhora que é medianeira de todas as graças E porque diz São Luís de Monfort no tratado que o Espírito Santo, fiel esposo de Nossa Senhora Quando encontra no coração a presença da mãe, a festa Então, para você manter sempre o Pentecoste dentro do seu coração Precisa da união com a Virgem Maria Santíssima E todos os sacramentos que a Santa Amada Igreja nos coloca Repetindo a Santa Missa, a Reconciliação e todos os sacramentos Amém, que alegria, que graça Estávamos aqui nesta manhã Nos deliciando ainda mais Desse momento de fé, desse momento de espiritualidade Edson, a pergunta é o seguinte A renovação carismática, juntamente com as novas comunidades Tem a missão de levar a graça do avivamento Essa infusão do Espírito Santo para todas as pessoas Para você, o que é a infusão do Espírito Santo E como viver a infusão do Espírito Santo? Há muito tempo atrás, em Jerusalém Houve aquela explosão do Espírito Santo Que foi o nascimento da nova igreja Quando você faz o seminário E as comunidades agora estão trazendo isso O que seria? É você novamente viver esse Pentecoste de Jerusalém Ou seja, o que eu enxergo? Todo santo dia você está vivendo essa nova infusão Você está vivendo esse novo Pentecoste E clavando pela misericórdia de Deus através desse momento Quando você pensa que a igreja... Eu sempre falo que é fácil Você não precisa reventar a pólvora Basta você viver o que a igreja nos ensina E essa infusão é vista De que maneira? Através desses carismas que tem suscitado Através das novas comunidades e do seminário de vida Então faça o seminário Participe das novas comunidades Porque você vai viver esse Pentecoste sempre Como que foi a sua experiência De sair do Espiritismo Viver dentro da igreja católica Perdão Viver dentro da igreja evangélica E hoje se tornar um pregador Um missionário católico O que houve na sua vida Para você chegar a ser hoje Um católico mariano Fervoroso Com essa devoção Com essa espiritualidade Que tem arrebanhado E levado muitas pessoas A conhecerem a verdadeira fé Aqui eu vou só me alugar um pouquinho Por favor O que que acontece? A minha mãe me entregou A Virgem Santíssima Dentro do terreiro de Umbanda E lá Ela fez uma pequena consagração Quando ela se colocou na frente De uma imagem de Nossa Senhora Aparecida Dizendo Se a Senhora fizer Com que a minha filha nasça saudável Eu entrego os dois à Senhora Nessa entrega A Virgem Maria Santíssima Começou a cuidar de nós Eu passei por várias fases Dentro do Espiritismo Várias consagrações Dois pactos Mas o importante É que era a visão De Nossa Senhora Sobre a minha vida Sempre Mesmo dentro da igreja evangélica Eu procurava viver Aquele versículo bíblico Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Eu sempre busquei Estudar a palavra de Deus E eu sempre busquei Buscar a verdade Até que um dia Depois de várias anominações Eu conheci uma pessoa Que me apresentou A igreja E me reapresentou Esse carisma Da igreja católica Quando ela me apresentou Eu fiz o seminário E eu tive essa conversão Então ou seja A conversão mariana Que eu falo É quando eu Conheci a intermediação De Nossa Senhora E a mediação dela E graças a esse seminário Graças a apresentação Da consagração E a oração Da minha esposa Hoje eu sou católico Apostólico romano E mariano consagrado Para a honra e glória de Deus Amém E para nós terminarmos Aqui a nossa entrevista Eu quero agradecer Mais uma vez A sua presença Conosco Lembrando que Já estou deixando O convite aberto Para você vir Na nossa comunidade Para nós gravarmos Um programa E conhecermos profundamente A tua linda História de vida Ok Eu quero frisar Mais uma vez O livro aqui Minha vida Minha fé Resgatado por Cristo E Maria Santíssima Você pode estar Como que as pessoas fazem Para adquirir Esse livro Edson As pessoas podem estar Ligando no telefone No meu telefone 9816 7998 Para adquirir Ou através do site Mas é mais fácil Pelo telefone 061 9816 7998 Ligue e peça A gente dá um jeito De fazer o livro Chegar até você Amém Muito obrigado Deus abençoe você A sua família A missão Nós agradecemos A você que esteve Sintonizado conosco Continue sintonizado Na nossa programação E na comunidade Renascidos em Pentecostes Uma nova evangelização Sem fronteiras